O Palmeiras é isso mesmo, você tem razão, é o time a ser batido e eu acho como esportista, como apaixonado pelo futebol que o legal esse ano é que o São Paulo e o Corinthians também estão muito fortes, estão bons, você entendeu? Então vão encarar, apesar do Palmeiras ter vencido o São Paulo que quebrou um tabu, tudo bem, mas é muito legal porque para quem gosta de futebol, você vai torcer para o seu Palmeiras, é óbvio mas você vai ver bons jogos, viu Simoninha? Não, tenho certeza, e isso engrandece o futebol, engrandece as vitórias acho importante É verdade, sem dúvida nenhuma